E bora lá! Quinta-feira, 9 de maio de 2024 e complicou legal pro Fortaleza na Sula. Ainda dependemos apenas da gente. Fortaleza ainda depende de si, continua na liderança, tem um jogo fora, um jogo em casa. Mas a situação em dado momento da noite dessa quarta-feira era uma e terminou de um jeito bem ruim. Fortaleza é goleado na altitude, perde de 4x1 do Nacional Potosi e eu trago aqui as novidades, falo também do Boca Juniors que venceu. Próximo jogo na Sula é justamente Boca e Fortaleza na Bomboneira. E eu quero começar logo já com a classificação na tela. A distância entre Fortaleza e Boca Juniors que em algum momento chegou a ser de 5 pontos na rodada passada. Fortaleza vence o Boca, vai a 9. O Boca ficava ali com 4, 5 pontos de vantagem. Acaba perdendo pro Nacional Potosi. O Boca vira pra cima do Trinidense aos 47, 48 do segundo tempo. E olha como o roteiro é maluco. Em dado momento o Fortaleza estava empatando com o Potosi na altitude. Um resultado que eu consideraria muito bom por todas as circunstâncias. E o Boca estava perdendo pro Trinidense. Em algum momento o Fortaleza estava com 10 pontos e o Boca com 5. O Boca com 5, 4 no caso né. A gente estava ficando assim, suça demais. Mas o futebol é maluco né. O futebol é maluco. Então eu trago aqui todas as nuances. Falo tudo pra vocês disso aqui. Peço que você chegue deixando o like tá. Chegue deixando tua curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer o trabalho. Confere se você tá inscrito aqui no BL. Se não tiver ainda, se inscreve tá. Se não tiver ainda, se inscreve. Que é importante. E só antes de chamar a vinheta. Vamos lá. O Fortaleza só depende de si pra terminar em primeiro. O problema é que agora o Boca também. O Boca também só depende de si mesmo pra terminar na primeira posição. Porque se o Boca vencer os dois jogos que tem, vai a 13 pontos. E necessariamente o Fortaleza só poderia chegar a 12. Porque tem Boca Juniors e Fortaleza na próxima semana lá na Bomboneira. No dia 15 de maio, daqui uma semana. Bomboneira, Argentina, 9 horas da noite. Fortaleza e Boca Juniors. Então o jogo da semana que vem tem um caráter decisivo demais. A próxima rodada é Potosi e Trinidense. Pode ser que o Potosi chegue a 7 pontos e possa incomodar na rodada final. Mas na rodada final o Potosi pega o Boca. Então assim, acho muito difícil. Acho muito difícil as duas primeiras colocações não serem de Fortaleza e Boca. Acredito que agora a disputa é de fato pelo primeiro lugar. A disputa é pelo primeiro lugar. E o jogo na Bomboneira será uma verdadeira decisão. Inclusive, comenta isso aí, tá? Comenta Bomboneira Decisão. Comenta Decisão que eu já vou estar feliz. Vou chamar a vinheta. Na sequência, trago o restante do conteúdo pra vocês. Salve, salve, nação. Simbora pra mais um conteúdo aqui no BL. E já começando com um título que resume muito bem, né? Deu ruim pro Leão. O Nacional Potosi tirou a invencibilidade do Fortaleza na Sula. Fortaleza não perdia desde o dia 27 de março. Acredito eu que foi naquela partida contra o Maranhão. Acho que foi isso, né? Desde então empatou os dois jogos da final. Havia vencido os três jogos da Sula. Ganhou uma e empatou três no Brasileiro, né? São alguns jogos ali de invencibilidade. E acabou sendo perdido com maestria lá na Bolívia. E foi 4x1, mas poderia ter sido 5x6. E aqui vai minha análise do jogo, tá? A altitude é algo que não pode ser deixado de lado. Primeiro ponto. Mas a altitude não pode ser o único fator. O Fortaleza foi uma equipe completamente desorganizada. Desde o início do jogo. Desde o início do jogo. A altitude também afetou desde o início do jogo. Você via vários passes que jogadores não costumavam errar. Saindo muito ruins. Não só errando, mas saindo completamente diferente do que eles planejavam, do que eles pensavam. A altitude interfere. Mas a desorganização do time não dá pra gente deixar de lado. Uma partida muito ruim do Pedro Augusto no primeiro tempo. Entregando algumas postos de bolas perigosas pra equipe do Nacional Potosí. Pikachu também foi mal. Matiuca extremamente fominha. A gente fala aqui, mas o Fortaleza poderia ter virado o jogo com o Matiuca. O Fortaleza poderia ter conseguido alguns gols com o Matiuca. Se ele fosse um pouco mais... Se ele soltasse um pouco mais a bola. Se ele fosse um pouco mais inteligente dentro de campo. A gente poderia ter feito um... Ter virado o jogo. Ter conseguido empatar quando tava 2x1. Acabou que descambou e no final foi 4x1. E foi um placar justo. Placar justo. O Fortaleza foi uma equipe completamente desorganizada. A estratégia que Juan Pablo Vuelva traçou foi... Completamente equivocada. Muitas bolas longas. Na altitude? Qual o sentido? Eu não consegui entender. Eu, de fato, não consegui entender. E a gente tem a coletiva do Voivodo que pasma, né? Pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo. Meia-noite. De quarta pra quinta. Aparentemente, a coletiva de Voivodo, a Itchit. Teve aí um minuto e oito segundos. Vamos escutar. Um balanço negativo. Quando se perde, e de esta maneira, não se encontram, no momento, algo para rescatar. Igualmente, é difícil jogar com esta altura. Mas, bom, foi um partido malo do equipe em líneas generales. E por isso, não conseguimos levá-nos nada desde a Bolívia. Para o dia do Deportes, a que se explique o que é o resultado da noite? A que, no momento em que tínhamos que golpear, não podíamos fazer. E que o adversário supo aprovechar de sua condição física, principalmente. Sua adaptação a esta, a jogar a esta altitude. E nós, que não pudimos golpear novamente, lo repito. Em momentos importantes, não pudimos convertir. Está aí a coletiva do Voivodo. Pelo menos assumindo a péssima atuação do Fortaleza, né? Assim, o Fortaleza foi completamente dominado, que é a Cana Bolívia. A gente não viu a cor da bola. A gente não viu a cor da bola. A verdade é essa. A verdade é essa. A gente não pode ficar tentando rodear, florear. Fortaleza foi mal. E agora a situação complica na sua. Ainda dependemos de si. Isso não pode virar também maior do que é. É dar a devida proporção. Domingo tem Fortaleza e Botafogo. No próximo meio de semana, tem Boca Juniors e Fortaleza. E é decisão. É decisão. Mas assim, tudo é questão de expectativa. Quando a gente vê esse grupo, antes da primeira rodada, a gente esperava isso. A gente esperava que ia ganhar os seis jogos. A gente esperava que ia ganhar tudo. Mas a gente pega, vai ganhando e vai acontecendo. E a gente vai mudando a nossa percepção. É ir lá na Argentina e trazer um empate. É isso que eu quero. Trazendo um empate. Encher o Castelão. Ganhar do Trinidense. E sacramentar a primeira colocação nesse grupo da Copa Sul-Americana. Tá? Porque lembrando. Primeiro lugar, vai direto para as oitavas. Segundo lugar, disputa um playoff. Contra times vindos da Libertadores. Tem esse asterisco e são duas datas a mais. O que num calendário tão maluco como o do Fortaleza seria péssimo. Péssimo. Tenebroso. Tenebroso. Mas eu acredito, tá? Eu gosto desse papo no marco. Eu acredito. Você acredita? Se você acredita, comenta. Eu acredito. Não quiser acreditar também é uma opção toda. Eu não sou fiscal de torcedor. Você acredita ou não acredita no que quiser. Tranquilidade? Deixou teu like já? Ainda não. Eu sei. Tu vai deixar agora. Tu vai clicar em mais um vídeo que tá aqui aparecendo. Pra seguir assistindo o BL. Um abraço a todos. Tô cansado. Meia noite. De quarta pra quinta. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.